Tá envolvido num jogo mais complicado A cada fase que é passada Tu fica mais odiado Se a missão é impossível Disso aí eu já não sei Não quero ser o Tom Cruise E tô com as mães igual CJ Eu não creio que o destino de ninguém está traçado Azar de quem se deixa acreditar que é fracassado Me parar, você não vai Já disse que você não vai Evoluo, vou atrás É os caras aí Costa Gold na batalha, seu planeta acabou Por isso, bota nesse beat assim Cara, meu parceiro, eu chego freestyle de fim de meu mano Com certeza, olha só nessa levada Tipo um beat, Costa Gold, marechal Eu tô andando na estrada Com certeza, meu mano, nunca caí antes Se passar, Costa Gold, me respeitou Vai caralho Sabe que agora, nessa rima agora Vocês não entendem que agora Eu tenho um posto tremolado, agora eu te conto história Você sabe que agora, você deu um papo marechal Só que agora, nessa rima, você lutou com o filme Porque você joga, é primeiro de abril Você não entende, agora é tipo referência Você sabe que agora, nessa rima, rápido de aparecer Falar de agora, agora, meu parceiro Com certeza, meu mano, tá ligado A rima que é na final, agora, agora Tipo rima de pica ou bora Com certeza, essa rima sua é da lá Da alfabetização Mano, você é imaturo Sabe que eu falei de agora Sabe que você não entende que Você não tem o tempo Pois que nem o tempo Só foi Renato Russo Mas tipo mano, com certeza Você é menino E com ele, você sabe que mano Eu tô recuperando o tempo perdido Você pode o meu marechal, meu mano Com certeza, pode crer Mas responde Adeus, CD Vai Sabe, meu mano Que você agora falou de Do tempo perdido Só que agora, nessa rima A morte sempre vai ser seu destino Você é o pai E os seus filhos que estão perdidos Já que é do bebê, meu parceiro Esse moroto Eu sou tipo beijão Mano, é que a geração toca fora Mas conta sempre que eu faço meu parceiro Você sabe que o freestyle sempre vai ser mais ligeiro Só que você não entende Pois você é otário É MPB Eu sou o time mais Eu sou o Beto Você é prepotente E sempre cai nessa Já que é MPB Meu parceiro pode falar Eu sou tipo um bandal MPB É música pra bagaçar Mano, com certeza que o freestyle Sempre quita mais insano Só que tu não entende nada Agora nessa rima Você que não tem um bom Só que agora você não tá só Você é meu mano Nunca vai ser seu Jorge Nem Benjó Barulho pra batalha Sabe, meu mano Que você não tem essa viagem Sabe que agora é essa rima Meu mano Eu sou tipo carcelé Você sabe que eu vivo de malandragem Você que não entende Sabe que agora eu explico Agora nessa rima Você que não entende Agora me ensino Meu mano Que você é essa Não tem disciplina Bota no peito Você sabe meu mano É por isso que aqui eu tô tranquilão Faço freestyle meu mano Por isso que aqui é hoje Eu sou da evolução Você até fala de cacelo É malandragem Meu parceiro mano Você é mongol Mas pra você me ganhar Meu parceiro na rima Só quando aparecer Eu sigo no sol O que eu faço mano Tá ligado Então saia daqui Na rima eu tenho Boa construção Então me chama Até de engenheiro Do avari Você não pega Você só me estressa Sabe que sua rima É ruim pra caralho No beat de trap Você só conversa Fala conversa Meu mano Com certeza Olha só meu mano Que é no intuito Você é tão chato humano Tipo Nando Reis Fazendo o acústico Entendi meu mano Você sabe por isso Agora você é frustrado Você falou de secundo sol Você sabe que o secundo sol Esse rapazê tá apaixonado Só que agora eu faço visto ali Meu mano Você sabe que nessa língua Você não tá ligado Sabe que você tá apaixonado Meu mano Porque eu sei que você tá com um cordel encantado Tipo cordel encantado Agora é papo sertanejo Meu parceiro Meu mano Com certeza Você pode crer Já que é papo sertanejo Meu seu lua Santana Eu faço assim Você já vai perder Ooooo Ooooo Tá ligado mano Você desde o seu picão Vai fazendo esse pittzinho De tempo Fazendo que eu boto pro dentro Eu sou sota Sabe qual faço visto ali Mão Você sabe por isso Agora nessa rima Deixa o confit virar Meu mano Você sabe Você não tem disciplina Sabe qual faço visto ali Meu mano Você sabe Você aqui não é comunista Sabe que é tipo Luan Santana Que não faz supe meter Rando de rima Ah Fazer supe meter Rando de rima Você falou de comunista Meu mano Instrumental Mas você sabe Sempre que rolar um Pônista Na facada Usou referência Do ramo do baú Ooooo Só me estressa Sabe Sua rima é muito merda Mano Bota nesse pitt Sempre que eu faço Pra ninguém É Eu tinha raça Só que tu não entende Mano Você sabe Por isso Aqui eu te faço Aqui na disciplina Sabe Que caneta Agora eu te explico Meu mano Que a caneta Também vai me meter De racista Só que tu não entende Sabe Que você Que era quem Meteu louco Sabe Que caneta Aperta Sempre vai Meter Racista No Fundo Ok Prrra Prrra Alê De fazer Isso Mano Bota Nesse pitt Que até Tá Foda Se Mano Eu Que encaixo Depois Desencaixou Você Fala De meter Fogo No Racista Mano Tá Ligado Olha Você Até É Gême Mas Quando Você Vê Um Racista Fazer Isso Com